Caso vocês queiram comprar o Minecraft original por um preço muito mais barato Entra no meio da descrição no Minecraft Shop Que você vai tá contando conta com a boteada por R$14,90 E conta com o acesso R$29,90 Mano, é um preço muito barato na primeira descrição E aí galera, beleza? Essa aqui é a hora que você começou mais um vídeo E mano, tamo aqui em mais um vídeo Skyrise E hoje tamo aqui pra jogar Skyrise com a textura da Razer, mano E vamo lá, velho Essa textura aqui, mano, eu achei ela no YouTube aí Pesquisando, né, velho E eles disseram que essa textura aqui era bem leve Então vamo testar aqui hoje essa textura aqui É como eu disse, né, velho Eu quero pedir desculpa pra vocês aí logo de começo Porque o Skyminigames tá bem lagadinho E... mano, eu peguei uma hora muito pra gravar Mas o canal não pode ficar sem vídeo, né, mano Então eu tenho que adiantar um tanto de vídeo aqui Quando eu tô podendo, velho Então vamo lá Já vou deixar pro cima aqui, ó Vou deixar esse cara pra lá Porque ele tá enchendo meu saco ali E vou atacar as coisas, com certeza, ó Se liga, ó Sabia, moleque Tô ligeiro com você, mano Vem cá, vai Taca mais um Taca mais um, vai Taca mais um Tô esperando, taca Aí, beleza Ele tacou Agora eu rujo pra cá E tá, esse cara é meio nerdinho, né, mano Ele fica só na ele, é, campeirão Mas não sabe nada de estratégia Mas beleza, ó Vou tentar pegar esse cara aqui, mano Porque ele tá muito forte, tá Ele já vazou Vou pegar algumas coisas aqui se eu conseguir Nossa, cara aqui, mano O cara chegou do nada aqui Vem cá, vem cá, mano Calma, já vem cá, mano Já morre, velho Já aceita, velho Só aceita que tua morte Chegou, velho Chegou tua morte Então, beleza Esse cara começou me combando, né, mano Porque eu tava vivendo um baú Mas depois eu revidei, né, mano E tá Coloca esse petróleo Esse aí, boa Tá, mano Eu tô sem petróleo, eu acho Eu tô sem petróleo Beleza, peguei aqui Ih, aquele cara tá muito forte, mano Ferrou Esse pau eu consigo matar ele, velho Eu tenho que usar a estratégia Ele é VIP, hein Vai dar merda esse aqui Vai dar muita merda Você liga, ó Calma Ó, ó Calma, você dá água Não, calma Vem cá Tá, ele vazou de medo Talvez, velho Vem cá Dei dois hit Agora eu vazei, mano Faz assim E tá Nossa senhora Que cagada Meu Deus Que ligeirinho isso que eu fiz agora, mano Caramba Esse aqui vai ficar pra história Tá, esse cara vai vir agora, mano Mas eu vou comer mais uma Maçãzinha, dá Vai comigo, beleza Matou O VIP matou Nossa, ele se escatou, velho Agora deu merda Agora vai dar merda Agora vai dar merda Vem cá Nossa, agora deu muito ruim Agora deu ruim Calma É, eu vou ser sincero Que os Kevin Games Tá muito, muito lagado, né, mano Mais um tempo breve Vamos jogar aqui hoje assim mesmo, né, velho Tomara que esse Kevin Games Não me atrapalhe na hora do PVP, né, mano Porque tá lagado Mas tomara que na hora do PVP Não atrapalhe, velho Vamos lá Já peguei minhas coisas aqui Bem rapidão, né Vou tacar esse pedido uma vez Já vou puxar aqui, ó Tô ligando pra esses caras Deixei eles pra lá Faz assim Nossa, fiz uma ponte Ó, sei lá, mano Tá, o cara me ajudou ali Beleza, obrigado, mano Você é muito fera E tá, pega essas coisas aqui, ó Nossa, veio por tropecuado Veio maçã, veio tudo, mano Na moral Essa partida aqui Eu acho que a gente consegue ganhar de boa, mano Ó, os caras tá focando no arco ali, mano A certa é nenhuma Os caras além de burra é vesgo, né, mano Então faz assim Eu vou deixar eles pra lá Não quero encher o saco deles Aquele cara que vocês estão, mano, cabem Não sei, mas tá Deixa eles pra lá Vou até chegar naquele mês Se não chegaram ainda Já chegaram, acabei de ver o Nick Mas não importa, né, mano Vamos só achar aqui É, vem cá, Baldi Vem cá, deixa pra lá Ó, o cara aí tá subindo Eu vou tentar subir junto com ele Ou não, né, velho Vou ver se tem algum cara chegando aqui perto Se não, eu nem subo Tá, acho que eu vou subir, hein, mano Tá, eu vou subir Vou deixar ele pegar nada E se ele me tacar com bola ali Alguma coisa Eu tô aqui com o bot Vou fazer MLG Então tá de boa, né, velho Deixa eu ver se ele tá ali Eu acho que ele já me viu, mano Calma É, ele não me viu Beleza Eu vou sair daqui, então Vou entrar aqui, na verdade, né E tá, cadê ele Nossa, ele tá com o NLP aqui, velho Caramba, vai Nossa, beleza Deve ver ele de volta Mano, ele tá com aspecto, velho Vai dar uma merda isso Faz assim Vem cá, velho Tá com o NLP aqui, vem Tá aqui, vem cá Deixa eu fazer assim, galera Então vai ser GG se ele ficar assim apertado Vem Mete o NLP aqui, ó Aqui é onde que eu tô, vem É, o cara escolheu Não tá com o NLP em mim O cara escolheu ele embaixo, né, mano Então vamos aqui fazer MLG Pega o bot que eu preciso dele depois E tá Cadê esses caras, mano Vou pegar um por um, mano Ó, um já morreu aqui Esse carinha que tá com aspecto Vou matar ele aqui, velho Vem cá Calma, ele tá com 9 de life, beleza Só que o celular tá lagado, né, mano Isso vai me atrapalhar muito Mas acho que eu já matei ele Deixa eu ver É, não matei Ele tá com o NLP Filho da mãezinha Esse aí tá com o NLP Vai dar merda, mano Ó, vou ter que matar esse cara primeiro Porque ele tá com o NLP Eu tô com o Arco Força 5 Então acho que eu tô com uma flecha nele aqui, ó Calma Tá, mano Tem um cara atrás de mim aqui, né, velho Vou matar ele aqui Tomara que ele nem rela em mim muito, né, mano Que eu não tomava tanto dano Esse carinha vai vir aqui agora Achando que é espertão, né, mano Já vazou, nossa Mano, esses caras aí Sei que eles arrumam, na moral Os caras acham que eu sou Os caras acham que o povo não sabe jogar, né, mano Meu Deus Tá, mano A última partida foi da hora, né, mano O cara veio quentão lá, né, mano O último carinha achando que ia me matar Que eu tava com pouco life Eu só dei uma flechadinha na cabeça dele Pei, dei dois hits E o cara voou, né, mano Mas beleza, cara Quando você estiver jogando Skywars, né, mano Não, mano Não vai quente, tá ligado Não vai achando que Achando que o inimigo tá fraco Os coisas e tal Tem que ser esperto, mano Tem que calcular as coisas Ó, já tem um focando no arquinho, mano Acho que vou matar esse carinha que tá me focando no arco Tá, mano Esse carinha veio aqui, né, mas já matei Ele achou que era... Mano, esse cara tem um foco Não vou matar esse cara não, né, mano Tá acabando Mano, que cara chato Ó, qual que é a graça de jogar assim, mano Qual que é a graça de ficar assim na ilha Igual um bobão, velho Olha isso Nossa, que nojo esses caras, velho Na moral Agora vem cá, ok Que não vai nem rolar no PVP Fica vendo, fica vendo, ó Ó, nossa, que não acabei, mano Tomara que seja bom Faz assim Faz aí, ó Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Nossa, nossa Vaza, mano Vaza, beleza O cara fica atacando a flechinha o dia inteiro, né, mano Ainda do PVP não aguenta, mano Isso que dá raiva nesse servidor Mas tá, faz assim Ó, tem um carinha Eita, vai dar merda isso, galera Faz assim Calma Calma Cadê? Cadê o cara que tava aqui, mano? O the fuck O cara Eu sei que vocês ficam na rua, mano Mas beleza Só vou puxar aqui pra cá Falta só um carinha vivo Ô, partida rápida, viu, mano Não teve nem graça direito Só matei dois carinhas Que bosta, hein Mas tá Vamos fazer assim Vai de buenas Vamos chegar aqui, ó Cadê um cara Mano, esse cara é hack Duvido nada Olha isso, quer ver? Quer ver que esse cara é hack? Ó, fica vendo, ó Ih, é hack Calma, vai morrer, galera Acho que vai morrer Acertei flecha Acho que vai morrer, na moral Tá, ele vai querer vir pra cá Eu vou tentar subir aqui E matar ele aqui em cima mesmo, né, velho Porque Nossa, o cara tá aqui, mano Vai dar merda Se é de life, dá pra matar, galera Dá pra matar? Calma, Aluxa da ponta Calma Ele tá de hack, mas dá pra matar Calma É, não dá pra matar, não Ai, mano Tá difícil gravar um Skywars, velho Mas beleza, né, mano Quando não é hack é lag Quando não é hack Quando não é lag é hack Mas beleza Mano, eu quero que vocês comentem aí, mano Se vocês estão curtindo essa textura aqui E se vocês querem baixar aí também, né, mano Vai estar o primeiro link de descrição Pra vocês baixarem E, cara, comenta aí Nova 6x que eu preciso trazer pra vocês também, né, velho Porque se vocês comentarem Daí eu vou saber Que vocês estão gostando Desse vídeo que eu trago de textura aqui E eu vou continuar, né, velho Tudo depende de vocês, né, mano Tudo depende do feedback de vocês, falar a verdade Mas, enfim Vamos chuchar pra esse e-mail aqui Falta... Ó, já morreu um carinho Não sei como Mas já morreu Só tem 11 caras 10 agora Já morreu mais um Vamos tentar pegar o máximo de kills, né, mano Vamos pegar esses aqui rapidão Depois sai ruxando esses caras Pra tentar pegar o máximo O máximo mesmo de kill Tá, peguei uma derpillzone aqui Quer dizer, não peguei, na verdade Tá, agora eu vou, mano Agora eu vou Essa equipa aqui e tal Tá vendo o carinha aqui? Acho que ele nem me viu, né, mano Vou tentar dar um hit aqui Que vai tomar fogo já Vem cá Ai, beleza Ritei, morreu? Ele já morreu Vamos pro próximo de uma vez Vamos perder tempo Não, eu quero pegar muito aqui nessa partida, velho Vem cá Você já morre aí, beleza Não, não morreu Nossa, eu deixei o cara ali Não morreu, velho Mas tá, vem cá Agora você morre Tá, tá com isso aqui Talvez, vamos, vem cá O cara veio loucão Achei que ia se dar vontade Cadê o cara? Ali aqui, ó Calma Nosso cara não morre, velho Vem cá Já morre aí, beleza Tá, beleza Agora, nossa, tá vindo mais um Só comer maçã, hein, velho Só comer maçã, hein, velho Vem cá, vem cá Beleza Mano, esse cara Mano, eu não entendo esses caras, velho Os caras vem Ah não, mano, é incrível isso É incrível Os caras vem pra querer papar kill E toma combo, mano É essa É coisa que não dá pra entender Mas tá, falta três carinhas Vamos rapidão aqui Tentar pegar muita kill Falta só três Mate aqui de uma vez, né, mano Vem cá Morrer Só comer maçã, beleza Vamos pro próximo, né, mano Pegar mais kill Beleza, pega isso aqui também E vamos aqui pro próximo Fecha e analisar com sete kills, moleque Vem cá Cara, mano Esse cara tá levando muito combo, mano É incrível essas coisas Eu não tô entendendo, velho Mas beleza E beleza Sete kills, moleque Que partida zica Caramba Que partida que foi aquela última Na moral Que partida é Mas, enfim Vamos tentar repetir a dose aqui E, cara, enquanto eu jogo aqui, né, mano Eu quero falar alguma coisa com vocês Eu já falei pra vocês baixarem a textura Mas vou falar pra vocês de novo Quem quiser baixar, né, mano Vai tá na descrição Vocês ficam perguntando pra mim Quando eu posto esse vídeo aqui Onde tá a textura Tá tudo na descrição, moleque É só vocês baixarem aí Que o negócio é zica mesmo, velho Vem cá Deixa eu matar esse cara aqui de uma vez Deixa eu ficar aqui na pontinha aqui Tá, ele tem enderpeel Tá, ele morreu, eu acho Nossa, ele tá vivo Ah, não, matei Beleza Deixa eu matar esse cara de uma vez, né, mano Que ele tá aqui Depois eu converso com vocês Deixa eu matar ele aqui, calma Calma, ele tá achando que vai me trapar, né, mano Ele tá achando que é tão fácil me trapar Ele tá achando que é fácil assim, né Ele tá achando que Nossa, falou, mano Que é o Stalkplay Stalkplay, não sei E ele me prestou a conta dele, né, mano Pra me gravar aqui Pra não precisar jogar na minha, né, mano Porque os caras focam demais na minha E tá, tô aqui na conta dele Ele me prestou Nossa, eu tô combando demais, mano Que que eu tô romando, velho E, cara, o que eu queria falar É se vocês quiserem Que eu inicie uma série aí com vocês De jogando e gravando Na conta de inscritos, né, mano Deixa na descrição Que eu acho que é uma ideia bem bacana, tá ligado É uma, sei lá É muita hora jogar assim, mano É uma ideia bem bacana Se vocês quiserem Eu começo com vocês, né, mano Eu vou matar esse cara aqui Então ele tava com aspecto, mano Ainda bem que eu matei ele Nossa senhora, eu tô comendo demais, mano Ih, tô tomando dano ainda Botafogo, a água não pegou Agora pegou Ih, vou morrer, galera Tô morto Deu merda Calma Calma, não vou mudar o veredito Pra esse cara, né, mano Não vou deixar ele ganhar, não, mano Não vou deixar ele ganhar, não Que é muita manca... Ó, o cara que é sozinho Meu Deus, mano Que cara burro, velho Mas é isso, né, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você estiver aqui, mano Já vai dar seu like E, mano, comenta aí Texturas que vocês querem Que eu trago pra vocês E, cara, muito obrigado aí, mano Ao Start Player Eu não ia estar com ele pra gravar E se vocês querem conhecer aquela série Que eu falei pra vocês De jogar na conta de inscritos Só deixar nos comentários, beleza Que eu posso iniciar, beleza Então é isso Muito obrigado a vocês terem aqui Tamo junto Abraço bem forte